Bom, agora nós vamos ao vivo direto pra Campo Grande, né, com a equipe da CBN, emissora que compõe aí o grupo RCN de Comunicação, e quem chega pra falar com a gente é o Gerson Vassuf. Gerson, tudo bem com você, Gerson? Bom dia! Como é que tá a movimentação aí na capital? Bom dia, meu amigo! Bom dia, Albert. Sei pra todos aqui, Feliz Aguas, tudo bem, tudo certo, e aqui a movimentação muito grande nesse dia 2 de novembro, dia de finados, já era esperada essa movimentação grande aqui em Campo Grande, que conta com três cemitérios públicos, com bastante túmulos aqui, bem visitados nessa data. Hoje eu tive, dei uma passagem por vários cemitérios aqui de Campo Grande, eu estive primeiro no cemitério Santo Amaro, que é o maior cemitério aqui da capital, que conta aí com mais de 46 mil túmulos, e por lá hoje a expectativa é que cerca de 15 a 20 mil pessoas passem só naquele cemitério. Por lá eu conversei também com pessoas que foram visitar e continuam com essa tradição de finados de cuidar do túmulo dos seus entes queridos, sempre levando, lógico, flores, velas também, comprando água e fazendo também, levando para os seus entes queridos as suas orações. Por lá também o comércio também estava bastante movimentado por aqui, e lógico, em todos os cemitérios públicos tem essa movimentação do comércio também, então uma movimentação muito intensa. Agora eu estou aqui em frente ao cemitério Santo Antônio, outro cemitério público da capital, por aqui já estão sendo esperadas cerca de 10 a 15 mil pessoas só neste dia 2 de novembro. Nós também da CBN, que vivemos acompanhando a movimentação dos dias que antecedem esse dia de finado, então desde essa última semana até hoje a movimentação já estava intensa nesses cemitérios. Por aqui agora, então, cerca de 15 mil pessoas, a movimentação também muito grande por aqui, a movimentação em geral em Campo Grande muito grande, e é esperada cerca de 40 mil pessoas visitando os cemitérios públicos aqui da capital neste dia de finados. Obrigado, Gerson. Gerson, antes de encerrar, dia de finados, sempre dá aquela garoinha. Aí na capital, caiu aquela garoinha no comecinho da manhã ou não? Não, não, eu conversei com alguns comerciantes e ontem teve uma chuva que acabou atrapalhando eles na venda, ontem que é um dia de véspera, que muitas pessoas deixam para vir cuidar dos túmulos e trazer as flores num dia menos movimentado, então ontem, que tem também uma grande movimentação, acabou tendo uma chuva, acabou atrapalhando um pouquinho esses comerciantes, mas hoje, por enquanto, sem chuva, tempo aberto aqui em Campo Grande, e lógico, toda essa movimentação que eu acompanhei aqui em Campo Grande vai estar lá no nosso portal também, para quem quiser conferir, RCN67. Tchau.